Eu acho que a gente tem uma vida muito corrida e muitas vezes a gente agita a nossa própria vida pra evitar pensar, pra evitar se encontrar com a gente mesmo. E essa quarentena, eu vou sair dela muito mais próximo de mim mesmo e muito mais próximo de poucas pessoas. Oi pessoal, eu me chamo Matheus Rocha e esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês, é o Júpiter. O meu bebezinho, o meu filho, que eu adotei agora na quarentena pra me fazer companhia. Justamente por uma coisa que eu vou falar nesse vídeo hoje com vocês, que é carência. A gente tá passando por um momento que a gente nunca imaginou na vida, né? Pelo menos eu sou fã de filmes de ficção, mas eu nunca vi uma ficção tão real quanto essa ou uma realidade tão ficcional quanto o que a gente tá vivendo que foi uma pandemia, que é uma pandemia. É um isolamento social que eu nem achei que fosse possível nesse nível. Quando começou, eu geralmente ia passar, sei lá, uma semana em casa e agora eu já tô há seis meses só saindo pra ir no supermercado, médico e farmácia. Fora isso, eu não tinha visto os meus amigos. A minha mãe, por exemplo, eu vi em fevereiro. E não tem como a gente não ficar carente nesse momento, né? Não tem como a gente não sentir falta do afeto. Eu sou uma pessoa muito afetosa, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto. A minha vida era sempre repleta de amigos. Eu tava com os meus amigos todas as semanas. Chegar o final de semana, eu corria pra abraçar eles. A gente tava sempre pelas festas, pelos bares, pelos restaurantes. E agora isso tudo tá bem diferente. E eu sempre converso com a minha terapeuta sobre isso. E ela sempre pergunta. Matheus, você tá mantendo contato com essas pessoas? Você tem feito chamada de vídeo? Tem ligado? Tem conversado nas redes sociais? E eu sei que por mais frio que seja esse tipo de contato, ele é importante. Porque ele garante que a gente tá mantendo o nosso nível de sociabilidade. A gente tá interagindo com outras pessoas. E isso vai ajudar também a nossa saúde mental. Porque se a gente só se isola, só fica quieto no nosso canto, a gente vai perdendo essa capacidade de viver em sociedade. Vai adquirindo um monte de outras dificuldades. E quando isso tudo voltar ao normal, porque eu tenho fé que isso tudo vai voltar ao normal, pode ser mais difícil pra gente. Então a minha dica, é meio óbvio que todo mundo já faz isso, é manter esse diálogo, essa proximidade com seus amigos. Só que uma coisa que a quarentena me proporcionou, se é que eu posso tirar uma coisa boa diante de tanto caos, foi filtrar. Foi aprender a realmente perceber que uma daquelas pessoas todas que me rodeava realmente era necessário pra minha vida. Eu acho que a gente tem uma vida muito corrida e muitas vezes a gente agita a nossa própria vida pra evitar pensar, pra evitar se encontrar com a gente mesmo. E essa quarentena, eu vou sair dela em algum momento, que eu não sei quando, muito mais próximo de mim mesmo e muito mais próximo de poucas pessoas. É que eu aproveitei esse momento de isolamento social, de que eu não tinha mais como estar em contato com tantas outras pessoas, pra focar realmente nas pessoas que me faziam bem. E pra isso, no primeiro momento, eu me afastei um pouco de quase todo mundo e fui vendo quem o meu coração realmente sentia falta. Quem eu realmente gostava de ter por perto, gostava de ligar, gostava de fazer um FaceTime, gostava de realmente manter aquele elo de ligação. Então a minha dica nesse momento é escolha muito bem os seus amigos, observe quem são realmente os seus amigos, quem está com você mesmo que distante nesse momento, e foca em fortalecer essas amizades. Porque fortalecendo as suas amizades, você vai criar uma rede de apoio, que são aquelas pessoas que você pode ligar sempre que tudo der errado. Sempre que você tiver, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma crise depressiva, enfim, sempre que você não estiver bem na sua saúde mental. Então eu passei aqui só pra dar essa dica. E se você também tiver disponibilidade, tempo, se você também conseguir investir essa graninha, vale muito a pena adotar um bichinho. E eu digo que investir uma graninha não é pra você comprar um bichinho. É porque tem ração, tem veterinário, tem brinquedo, tem enxoval completo quando você adota um bichinho. Então essa é a minha dica. Eu tô com o Júpiter há mais ou menos uma semana, e nesse período de tempo, que é muito curto, já nasceu uma coisa gigantesca em mim, que é esse sentimento, que tem me ajudado a lidar muito bem com a carência. Eu não me sinto mais sozinho. Quando eu tô no meu quarto, fechadinho aqui, eu tô com o Júpiter. Então tenho outra vida, tenho outro serzinho aqui comigo, pra me fazer companhia, pra me dar carinho, pra me dar amor. Então fica essa dica também pra você adotar um bichinho. Seja um cachorro, um gato, vale muito a pena, porque você sente que a sua vida tem um significado, porque ela é voltada pra cuidar de um bichinho, que depende de você pra fazer quase tudo, mas que te retribui isso com muito, 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 muito amor. Eu desejo que você esteja muito bem, e caso você não esteja, que você fique. E sente-me um abraço aqui desse lado. Eu espero que tudo isso passe logo, e a gente possa voltar a se encontrar presencialmente. Um beijo pros meninos do Sanapatau, que eu participei algumas vezes com eles presencialmente. Eu tô com muita saudade. É um projeto lindo, que fomenta diversas discussões muito importantes, e fazem a gente crescer como ser humano. Então, fica aqui. Um beijo, um abraço, e o meu desejo de que isso tudo passe muito logo, pra gente próxima se ver. Esse foi o Júpiter. Ele também tá feliz. Júpiter. 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 Júpiter.